Boa tarde Sobral, boa tarde seguidores, telespectadores do programa Isaías Nicolau. Estamos direto da Câmara Municipal, nesse momento termina a sessão ordinária. Eu estou com o vereador Carlos do Calixto, que ontem assumiu novamente aqui a Câmara. Passou um tempo na Secretaria de Serviços Públicos, Conservação e Serviços Públicos. Queria saber do Carlos se foi satisfatório esse período de três anos à frente da Secretaria ou foi desgastante? Bom dia, Frank. Boa tarde, Frank. Boa tarde, Isaías Nicolau. Boa tarde a todos os seus ouvintes. Quando começamos na Secretaria, a gente entrou um pouco inibido, sem experiência, mas com o tempo a gente formou uma grande equipe na Secretaria e a gente tentou fazer um bom trabalho ali no período que estivemos na Secretaria de Serviços Públicos. A gente passamos três anos e três meses. Agradecer ao prefeito Ivo Gomes por ter confiado na gente esse mandato de ser secretário, confiado em poder trabalhar na sua gestão. Isso é um agradecimento que eu tenho ao prefeito Ivo Gomes. E a pedido também do prefeito Ivo Gomes e do senador Cid Gomes pediu que eu me afastasse para vir para a Cão. E assim eu fiz. Então, eu agradeço ao senador e agradeço ao prefeito Ivo Gomes, mas para mim foi muito gratificante poder ter trabalhado três anos e três meses na Secretaria. Vim, realmente deixei muita amizade naquela secretaria. Quando conversamos com o prefeito Ivo Gomes, a gente conversou que eu sairia e a Neide ficava e assim foi feito. Então, atendi ao prefeito Ivo Gomes. A Neide hoje é a nova secretária de Serviços Públicos e que hoje foi muito bem parabenizada aqui na secretaria. mostra a dedicação que a Neide teve nesses três anos e três meses que eu estive com ela na secretaria. E eu fiquei feliz de ela estar sendo elogiada aqui pelos colegas vereadores, pelo trabalho que ela fez, pelo atendimento que nós fizemos atendendo a todas as vereadoras. Para mim é muito gratificante ver esses elogios. E com certeza ela vai fazer um grande trabalho. E, como eu lhe disse, saí da secretaria deixando muitas amizades. Espero continuar minhas amizades que eu tinha aqui. Quando eu fui presidente na Câmara Municipal de Sobral, eu também fiz uma boa amizade. E retorno com os colegas vereadores, que também a gente tem o maior carinho e respeito por todos, porque hoje são eles que representam o município de Sobral no Legislativo. Em relação à Câmara Municipal, você fica à vontade, porque como você já bem frisou, já foi até presidente da Câmara, não é, Carlos? É, com certeza eu conheço bem a Casa. Tenho três mandatos já de vereador. E conheço quase todos os membros da Casa, tanto dos servidores, dos servidores, como também os colegas vereadores. Apesar de alguns não terem retornado à Câmara, mas a gente tem amizade com todos, porque o contato de você estar na secretaria, você tem que estar atendendo a todos os vereadores. Então, nós não deixamos de ter contato com os vereadores. E assim a gente fez esse trabalho, em parceria, coordenação da SESEP, também atendendo aos pedidos, às demandas dos vereadores. Quando você passa a ser secretário, você tem que atender a todos os vereadores. E assim a gente fez, dando atenção a todos. E dentro da possibilidade da SESEP, a gente fez esse trabalho para não desgostar a nenhum vereador. Nós não tínhamos distinção com vereador de oposição, nem vereador de situação. Quem nós poderíamos atender, nós atendíamos da melhor maneira possível. Tinha coisas que a gente, não era coisa da gente, mas mesmo assim a gente fazia uma parceria com as outras secretarias para que aquela pessoa não deixasse de ser atendida. E assim a gente fez esses três anos, três meses, sempre dedicado na limpeza pública e iluminação pública do município de Sobral. Fico feliz de ter saído com o dever cumprido. Não 100%, mas o que foi possível ser feito na SESEP, a gente fez. Hoje o Carlos do Calixto já é filiado ao PSB? É, me filiei, eu saí do PDT, né? E vim para o PSB a pedido também do senador e do prefeito Ivo Gomes. Como um bom agropecuarista, amante da agropecuária, como é que você está vendo o inverno? Muito bom, graças a Deus. Deus mandou chuva na hora certa e a gente só tem a agradecer as coisas que Deus nos manda aqui para a terra em termos de inverno, em termos de coisas boas que o inverno traz para que a gente possa, não só eu como agropecuarista, mas a todos aqueles agropecuaristas, aqueles agricultores que dependem do inverno. Ao que eu não tenho questionado, os microfones do programa, Isaías Nicolau fica à sua disposição. Eu só tenho a agradecer a vocês da imprensa de Sobral, que sempre me tratou muito bem, sempre divulgou muito bem nosso trabalho e isso é um agradecimento que eu faço a toda a imprensa sobralense. Com imagem direto da Câmara Municipal de Sobral, do Plenário 5 de Julho, Franque Oliveira para o programa Isaías Nicolau. Boa tarde. A Câmara Municipal de Sobral